E aí você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada e eu sou a Bianca Lobitzki, tudo bem gente? Mais um videozinho de jogos especiais do GTA para vocês. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o seu like e vir fazer parte da família da Irritada porque somos muito legais. Então gente, nós vamos jogar Detetive. Eu não sei vocês, mas eu já joguei muito Detetive nessa minha vida de 18 aninhos, então vamos lá. Jogaremos hoje com um bandido, um detetive e três inocentes. O Michael vai dar o poder para cada um, quem é quem é, no caso vai dar os papéis para cada um. Para o bandido matar ele tem que dar duas facadas em uma pessoa e para o detetive poder matar o bandido ele vai ter que dar três tiros nele. Então o bandido tem que dar duas facadas para matar a pessoa e o detetive tem que dar três tiros para matar o bandido que ele acha. Eu espero que vocês estejam gostando desses jogos diferenciados aqui no canal de GTA. Digita aqui nos comentários o que vocês estão achando e ideias que a gente pode fazer porque vai ser bastante legal. E as ideias mais legais eu vou fazer aqui no canal e vou dizer quem falou, né, quem deu a ideia. Então vamos esperar todo mundo fazer a abertura e vamos começar o vídeo. Beijos! É, galerinha, já vou passar a visão então, hein. Demorou? Demorou. Demorou. Eu vou falar, ó. Bora, 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 bora. Já tô passando pra um, tô passando pra um. Muita gente na minha casa. Hã? Tem muita gente aqui nessa casa, nessa minha casa, que é a casa da Mili aqui. E aí, Mili? E aí, pode meter o pé, safadão. E aí, velhão? Ô, moleque, tudo bom? Gente, o Michael acabou de me dar o papel de assassina. E assassina usa o quê? E aí? Assassina usa o fato. É, aqui é a Tia Adolete, meu. Tá, a gente vai dando a volta. É, Tia Adolete, meu. E vamos pegar quem for. Entendeu? Eu vou também amantei pra todo mundo aí já, e agora? É, beleza. Pronto. Vou desmutar. Deixa eu ver se tem alguém aqui, né? Desculpa a gente ficar pigarreando aí, atrapalhando o vídeo de vocês. Quem que é o bigodudo aqui? Eu acho que tem uma pessoa que é meio suspeita aqui nessa casa, hein? A dona da casa? Você acha? Eu acho que tem várias aqui que são suspeitas. Eita! Mete o pé, mete o pé! Eu acho que é a dona da casa, hein? Porque a dona da casa convidou todo mundo aqui. Não era nem pra você estar aqui, que fosse de outra série, Olajota. Mete o pé. Qual foi, menino? Ele falou, pensei até que era o Vinicinhos, mas nem é. Vamos ver se tem gente aqui. Tá me olhando demais, hein? Eu? Esse velho caduco aí, ó. Não sei quem é o velho, não. Eu quero pegar alguém e eles estão tudo juntos, mané. Hã! Não sei de nada. Não tem nada. Eu sei que se eu ver algo na mão de alguém, eu vou cagotar, hein? X9? É bom que não me mate, hein? Esse velhinho aí tá meio suspeito. Não, mas se quando morre, não pode falar, uai. É, morreu, morreu. E se eu ver a pessoa vindo na minha direção com uma faca? Ah, não, aí sim. Mas você não fala... Se falando o nome da pessoa, acho que vai acabar a graça da série, né? Do jogo. Sim. Não, se eu morrer, não. Se eu morrer. Se eu morrer, morrer, né? Tem que ter duas facadas rápidas, hein? É, tem que ser duas facadas rápidas, hein? É, ele viu ele, ele viu ele. É, eu tenho impressão. Meu camarada aqui já virou linda. Porque o Hilario mutou tudo, hein? Hilario morreu, não sabe? Já mataram um, já teve um assassinato nessa série. Uai, o Hilario morreu já? Ele foi treinar, ele foi treinar e tocar. E aí, Milly? Tá perdido? O segundo andar dessa residência está liberado? Tá. Acabei de descer. A parte toda da casa está liberada. E que eu quero ir no banheiro lá. Sai fora, rapaz. Mete pé, meu irmão. Tá xingando pra mim? Também consigo xingar, meu irmão. Mete... Ai, caralho, que susto. Ai, meu coração. Nossa, pior que deu um coisinha no meu coração mesmo. Eu cheguei em silêncio. Eu vou tomar um leite que esse aqui que eu tô... Nossa, mano, não. É muita porra, muita porra. Não. Sai fora, velho. É, a piadinha, o meu irmão. Sai daqui. Caralho, é, né? É. Ah, Carlos Alberto! Ah! Eita, pô, cair na escada aqui! Não! Tá se matando, ele. Tá se matando. Ah, não sabia, não. Tá se matando. Ele tá se matando pra julgar alguém, pra botar a culpa em alguém. Olha, eu acho que é a Milly, hein. Fala o mesmo. Oxi. Se você tá falando que acha que sou eu, então é porque é você. Dois ou um. Dois ou um. Se você tá falando que sou eu, é porque você é você. É você. É o mesmo. Ué, então é você. Eu, hein, parece que é maluco, tá viciado em droga. O que que é, Carlos? Ele fica andando de coxa assim, ó. Eu tô de boa aqui. É, cara, que é bom? Onde você fez cabelo aí, mano? Preciso saber só. Só encostar aqui na parede. Nossa, até só tem uma rotinha aqui. Ah, eu tô contando uma pessoa nessa casa, não tá, não? O Hilário tá tocando bateria, não tá? O Hilário vazou. Ah, o Hilário vazou, eu nem percebi. Ô, Mike, você não passou um papel errado aí, um papel importante pro Hilário, não, né? Rapaz, ele é mime, hein? É, então eu já reforço os papéis aí, então, agora. Mentirinho, mentirinho, mentirinho. Ah, pô. Só quer dizer que o Hilário era cidadão, era inocente. Ah, meu Deus. Nunca saberemos. Então somos dois inocentes aqui. Eu sou inocente, eu falo mesmo. Vinicius, eu já joguei outros jogos com você, eu sei que você mente assim. Mas eu achei que ele ia falar, eu já joguei outro corpo no Rio. Eu acho que é a Bia também. Eu acho que é a Bia também. Que Bia, mas é a Mini. Eu vou curtir um pouquinho na piscina aqui, me dá licença assim aí. É, ela tá aqui, ó, me seguindo, mano. Eu tava ali em cima, acabei de pular do telhado. É, eu pulo e eu... E esse pô, tava todo menino. Tá nadando aí, tá de boa? Tá de boa. O meu não vou nadar não, porque tá meia-noite, deve ser minha lente. Nossa. Aqui tá maior solzão. Mas hoje surgiu um cara aqui do toalete. Pô, sai de perto de mim, véi. Eles tão muito junto, ela é um deles, mete o pé, rapaz. Sai fora e sai. Ô, detetive, mata esse velho aí. Eles tão muito junto, cara. Não se separam, como é que eu vou pegar um deles? Vai, detetive, mata esse velho aí. É, deu cinco minutos, gente. É, detetive, mata esse velho aí, detetive. É, detetive. Nem sei quem é esse velho que tá pegando um deles. É ele mesmo, véi. É ele mesmo, pode ter certeza que é esse velho, véi. Quem é esse velho? Olha lá, olha lá. Eu tenho... Aí, ó. Olha lá, olha lá. Não brinca esse barro por não. Olha lá, olha lá, olha aí. Tá muito suspeito esse velho, cara. É, detetive, ô, se você matar esse velho detetive, você ganha ponto, hein, detetive. É, esse velho aí tá suspeito, hein? É, o velho gosta de matar pessoas, né? Vender órgão. Olha. Olha, tem uma pessoa no telhado. Que papo é esse aí? Tem pessoa no telhado aí? Ué, eu tô consertando o telhado aqui. Olha. Eu tô aqui observando, eu tô consertando o telhado. Olha, a casa é minha. Vem com esse papo aí, como é que tu subiu aí? Ué, pelo banheiro, aqui na janela. É, tá, retongo. Quantas vezes Vinícius invadiu a casa da Amília por aqui, seu burro? O velho tá indo atrás, hein, ó. Será que esse assassino aí não quer fazer um pão? Deixa eu descer aqui. Quer cortar um pão, não? Tá com medo, hein. Fala pra baixo? Eu acho que esse assassino não sabe ler. Oi, que bom. E aí? Beleza? Como é que você tá? Não tem uma faca aí, não, né? Eu faca? Não tenho faca, não. Tem nada aqui. Opa! Eu posso te dizer uma coisa, gente. Olha, cara, meu. O que que foi, cara? O que que eu fiz, velho? Eu nem peguei faca. Ah, não. Olha, olha. Eu vi uma das facas na cozinha aqui que eu vi. Eu tô escutando o tiro. Vai, tá dando pipoco nos outros aí. É, é. Eita, já não tô nem mais ouvindo. Deve ter mutado, hein. Tão me ouvindo, gente? Tô, tô te ouvindo. Ah tá, porque eu vi no incisão e não tô escutando mais. Alô. Opa! O que que é? Sai fora, diabo! Vem aqui! Sai, diabo! Ai! Dois, três... Morre! Sai fora, diabo! Cadê? Sai, cachorro! Não! Cadê você? Cadê você? Não adianta se esconder. Cadê, cachorro? Cadê? Cala no chão aí, meliante. Podem ser meus últimos suspiros! Sai fora! Porque eu achei essa arma, meu irmão! Sai fora, meu irmão! Você só usa a faca e eu matei ela. Eu não tenho mais a faca, pô. Minha faca sumiu. Acabou? Olha que vacilona, velho. Tava lá em cima... Minha faca sumiu. Quer dizer que era você. E tu me matou, né, meu idiota. Ele me matou, velho. Eu peguei os alunetes sozinho na cozinha aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô ali na parede e ele falou assim... Nuna dele falou assim... Opa! Opa! Como se eu tivesse sacado uma arma, sabe? Só quando eu ponho pra expectar, esse cara levanta? E ele me sacou o tiro, velho. Tá, ó. Vou testar aqui. Ah, testa aí. Ganhei. Ganhou o quê? Eu só usei a arma porque minha faca sumiu. Ele levantou! Não, mas ele levanta mesmo. Mas o... Não, mas ele tem que ficar caído, né? Mas como sua faca sumiu? Não sei. Ela sumiu. Não tá mais na minha mão, não. Tô com a mão pura, normal. Mas aí você tem que segurar o botão e tocar. Não, amor. Tá nada. Tá só o soco, entendeu? Ah... Tá só o soco. Sumiu. Perdeu o armamento e morreu. Tchá! Olha que vacilona, velho. Que vacilona! Que jogo sujo! Que jogo sujo! A culpa não é minha, ué? Eu, hein? Você tá doido? Suja demais. A culpa não é minha, esse papel foi me dado. Eu sou o detetive. Olha a minha cara de detetive. Tem a cara de velho, parece que já morreu, meu irmão. Sai fora, velho. Não, e ele me atirando, eu tô parado. Tô parado. Uma hora ele vai parar de me atirar. Não é possível, né? Ele já me deu dois tiros e eu ainda tô parado. Falei, eu mato então, né? Já que eu sou inocente, ele vai se foder e vai ser ele, filho. Ah, mas foi legal, hein? Gostei. E aí, mas quem ganhou? Eu. Não, você usou arma? Ué, mas eu usei arma e te atirei. Ela me matou bem certinho. Eu tava parado, ela me deu uma facada e falou, eu não vou correr e não vou falar nada. Morri. Então, eu fui atrasar. É, mas você foi o péssimo detetive que você matou um cliente, se eu que foi, ela Jota. Eu nem gostava dele muito. Ah, mas mesmo assim, ele tava te pagando. Vai te tomando teu cu, rapaz. Ele tava me encarando há um bom tempo. Tá te tomando teu cu. Vocês estavam se encarando que o Zanetti foi pra piscina, todo mundo foi junto. O Zanetti já tava lá, que eu tava olhando do telhado. Eu falei que eu vou pra piscina. Não, eu estava olhando do telhado, o Zanetti lá na piscina. Aí você, eu vou pra piscina. Aí o outro, eu vou pra piscina também. O VTK é muito suspeito. O VTK é muito suspeito, porque ele fica andando assim, ó. Aí ele fica olhando pra piscina. É porque ele tá em primeira pessoa, pra não fazer barulho. Por isso que ele anda assim. Deixa o Whindersson e a Luís Assons ali. Tá com uma faca rapidinho, guardou. Não, teve uma hora que eu peguei a faca sem querer, porque meu jogo tava muito escuro, eu botei de dia. Aí quando eu fui dar o 1, ele do nada sacou a faca. Então, por isso que eu fui. Mas não foi lá. Não foi lá, você não tinha visto. Não, eu vi você com uma faca. Fazendo só. Não, mas você não tinha visto, não. Ah, então... Foi empate técnico. Empate técnico. Deixa o Whindersson e a Luís Assons a decidir aqui. Quem ganhou? Não, eu ganhei, porque no meu vídeo eu já tinha dado 3 tiros. Ah, no teu vídeo você tinha dado tiro no Lajota, mas ele ainda era cliente, ainda tá errado. O problema dele, quem manda ele ser muito suspeito? Ah, não quero saber. Repete aí, repete aí, que até vou ter mais gravar aqui. Quem ganhou? O assassino. Tchático-jún, 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 tchático-jún. Ah, qual foi? Pau, 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 pau. Ah, não vem não, eu ganhei duas vezes. Pau! Ele ganhou duas vezes e começou agora e já ganhou. Não. Tá no universo alternativo.